Ae filha da puta, bota o capacete aí ó que o brabo chegou, fitiu montagem Aí Petrizinho, do jeito que a favela gosta carrrrr Só a linguada concentrada no grelho dessa novinha Quando eu tiro ela pede bota, quando eu boto ela pede tira Eu vou botar, botar, eu vou botar nessa menina, eu vou botar Que eu adoro a Isa, que é uma maravilha, é mais experiente Chupa minha piroca, engole sem encostar os dentes Que eu adoro a Isa, que é uma maravilha, é mais experiente Chupa minha piroca, engole sem encostar os dentes Chupa minha piroca, engole sem encostar os dentes Chupa minha piroca, engole sem encostar os dentes Só a linguada concentrada no grelho dessa novinha Só a linguada concentrada no grelho dessa novinha Quando eu tiro ela pede, pede, pede pede Que eu adoro a Isa, que é uma maravilha, é mais experiente Chupa minha piroca, engole sem encostar os dentes Chupa minha piroca, engole sem encostar os dentes Que eu adoro a Isa, que é uma maravilha, é mais experiente Chupa minha piroca, engole sem encostar os dentes Caralho, pede